O meu nome é Teresa Bonifácio e sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia na Universidade Católica, no Porto. Neste momento estou a trabalhar com um subproduto da indústria cervejeira, a DREJ. O objetivo do meu trabalho é a extração de ingredientes funcionais da DREJ e a sua futura aplicabilidade. Poder-se-á criar assim uma alternativa de alto valor acrescentado e uma alternativa mais sustentável no escoamento do maior subproduto da indústria cervejeira. Legenda Adriana Zanotto